Fala galerinha, vocês estão bem aqui? Beijo pra vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes, tá? Que estejam se organizando, né? Na sua vida em casa, pra tentar voltar à rotina, né? Mesmo em casa, mesmo enclausurados, né? E também organizados pros estudos. Bacana? Então é importante manter o ritmo, tá? Então dentro da minha parte, né? Eu peço sempre pra vocês manterem as fichas, né? Resumo em dia, tá? A gente vai começar agora no capítulo 3, né? No percurso 3 do livro de vocês, tá bom? Na verdade o percurso 3 e o percurso 4, eles estão integrados, né? O percurso 4 a gente pode dizer que é uma continuação do percurso 3, como a gente vai ver. Tá legal? É uma continuação, um aprofundamento, né? Um destaque maior. É uma complementação bem legal. Então a gente tá entrando, né? Nesse percurso 3 e 4. Por que eu tô falando isso? Então já seria interessante você já ler os dois, né? Os dois capítulos. O 3 e o 4. E ao mesmo tempo já executar a ficha resumo de ambos os capítulos. Tá bom? Então é uma forma de você manter o ritmo, né? De você manter a mesma programação. Lembra que eu sempre pedia pra vocês fazerem a ficha resumo antes de eu começar a explicar? Certo? Justamente pra vocês terem os primeiros contatos com o tema, com as palavras, com as expressões, com os conceitos e, consequentemente, com as dúvidas de vocês, pra vocês poderem anotar. E a aula, né? Se tornar uma aula mais funcional. Então vocês podem manter isso, por favor. Tá legal? Outra coisa que eu queria pedir pra vocês também em relação aos exercícios. Tá bom? Então vocês já podem fazer os exercícios do percurso 3 e do percurso 4. Vocês sabem, né? Que a cada dois capítulos do livro de vocês nós temos uma sequência de exercícios. Tá bom? Então vocês já podem fazer lá do percurso 3 e do percurso 4. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar? Olha o título, né? Título bacana. Olha só que bacana. Diversos modos de ver e estudar o mundo. Tá legal? Certo? Quando a gente fala ver o mundo, né? É percebê-lo. Né? É analisá-lo. E, consequentemente, cada povo, né? Tem a sua forma de ver o mundo. Bacana? E cada interesse também. Cada objetivo. Né? Por exemplo, você acha que os Estados Unidos olham o mundo com os mesmos olhos, né? Que uma Serra Leoa, né? Um país da África Subsaariana? Você acha que um Japão olha o mundo, né? Da mesma forma do que um Bahrein, né? Um país do Oriente Médio? Bacana? Acho que não. Tá legal? Então, assim, é importantíssimo isso. Então a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Sobre esses olhares sobre o mundo. Como que a gente pode enxergar o mundo. Mas, obviamente, sempre recorrendo a uma evolução do processo histórico, né? A gente nunca vai analisar de forma inseparada, de forma isolada, né? Até porque o mundo se tornou cada vez mais integrado, mais interdependente, mais conectado. E, obrigatoriamente, nós temos, né? Um processo de forte tendência aí à globalização que o atual estágio, né? Deixar claro esse processo, tá bom? Vivemos num mundo extremamente globalizado, extremamente conectado, extremamente interdependente. E nem por isso isento de contradições. Mas, pelo contrário, né? O avanço do processo de globalização, fruto dessa evolução histórica do sistema capitalista, só fez aumentar as igualdades entre países, regiões, entre pessoas, né? É bom você sempre lembrar desses dois pontos, né? Que eu vou repetir durante várias vezes, né? A globalização, né? Vista como essa atual etapa, né? Do sistema capitalista, ela só fez aumentar essas discrepâncias, essas desigualdades, né? A gente vai perceber isso quando a gente analisar a regionalização do planeta. E, além desse ponto, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte, que a globalização está presente em todo mundo. Mas nem todo mundo se beneficia da globalização, né? A gente pode perceber que, dentro dessa evolução histórica, um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas, né? Se apropriaram em grande parte dos bens, das riquezas produzidas, dos recursos naturais, né? Das tecnologias, né? Que foram sendo desenvolvidas, deixando, né? Uma parte significativa da população à margem desse processo, né? Dos benefícios, né? Desse processo, tá bom? Certinho? Então, nós tivemos, né? Historicamente, principalmente a partir da expansão marítima, das grandes navegações, um grande processo, né? De espoliação, de exploração de áreas periféricas, né? No primeiro momento, áreas coloniais, depois da Revolução Industrial, a gente pode perceber que o desenvolvimento industrial aprofunda, né? Essas desigualdades, esse processo, né? De desigualdade, basicamente relacionado à dominação de um pequeno grupo, né? De potências industriais, sobre uma grande maioria não industrializada, certo? À medida que alguns países, né? Periféricos passam a se industrializar ao longo do século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, essa discrepância, ela não diminui, porque hoje você vai perceber o que diferencia, né? De certa forma, os países, é justamente o grau de desenvolvimento tecnológico, né? O acúmulo de capitais, a sua capacidade de investimentos, né? Você pega o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país gigante, é o quinto país de maior extensão, é um país riquíssimo, né? Em recursos naturais, né? Tem uma população monstruosa, é o sexto país em população mundial, o sexto país mais populoso do mundo, né? Isso oferta uma grande capacidade produtiva, através da mão de obra. Isso significa que o Brasil tem uma grande capacidade de consumo, né? Pelo menos dentro de um determinado olhar relativo, né? Isso significa que o Brasil tem um grande potencial, tá legal? Mas nem por isso o Brasil conseguiu, né? Exirpar, né? Acabar com as amarras relacionadas a um padrão de periferização do sistema. O Brasil é extremamente dependente de capitais de fora, de tecnologias de fora, né? A gente pode perceber que as orientações políticas foram orientações que não permitiram um desenvolvimento pleno, uma autonomia, né? Bem como uma diminuição das desigualdades regionais e entre as pessoas, né? As desigualdades sociais, a gente pode perceber isso, né? A contradição, a segregação é algo muito forte, né? Em países como o Brasil. Então você já começa a perceber esses aspectos, tá legal? Do outro lado, né? Você consegue perceber também que existem países onde a população de uma forma geral ou grande parcela da população de um determinado território vive com boas condições de vida, acesso, né? A bons serviços públicos. Isso se reflete em termos de expectativa de vida, em termos de baixos índices, né? De violência, indicadores sociais bem bacanas, bem elevados. Então você pode perceber que não existe um mundo, mas vários mundos num só. Olha que eu falei da parte socioeconômica, da parte, né? Da estrutura produtiva. Eu nem estou me referindo aqui às grandes variedades, né? Ofertadas pela natureza. Eu não estou falando aqui das grandes variedades em termos culturais, em termos de língua, em termos de crenças, em termos de história. Tá legal? Bacana? Nem estou me referindo a essa forma. Só simplesmente falei sobre o hoje, sobre as grandes, né? Desigualdades socioeconômicas. Tá bom? Certo? Então, é mais ou menos isso que eu quero que você entenda o título, né? Como que a gente vai estudar. Romulo, mas é tão necessário, né? Eu ter esse conhecimento e tal. O que que acontece? O capítulo 3 e o capítulo 4, eles serão tão importantes que eles vão dar uma base pra outros tantos capítulos, né? Quando a gente fala de geografia econômica, quando a gente fala de geografia humana, né? Que a gente estuda a população, a gente estuda a urbanização, né? Da parte de geopolítica, que a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Na sequência das aulas dessa semana, né? Que são essas relações de poder, esse desequilíbrio de poder no cenário internacional. Então, o que a gente vai estudar aqui, né? Se olhar sobre o planeta, essa forma de fragmentá-lo a partir de determinados critérios, né? Essa forma de regionalização vai ser importantíssimo pra gente poder entender de uma forma mais tranquila, mais clara, né? Com menor dificuldade, os capítulos na sequência. E, obviamente, esse conhecimento, você vai carregá-lo, né? Guardando as devidas proporções, porque mudanças acontecem o tempo todo, alterações acontecem, né? Novas análises surgem, novas análises surgem, né? Novas abordagens, né? São propostas, bacana. Então, guardando essas possíveis alterações, vocês vão guardar isso que a gente vai ver nessas próximas aulas até o final da vida acadêmica de vocês. Tá bom, meus amores? E eu espero que, a partir desse momento, você consiga enxergar o mundo, de fato, né? Com outros olhos. Eu consigo, de certa forma, te dar algumas orientações, alguns conceitos. E, ao mesmo tempo, talvez, principalmente, que você pare e reflita um pouco sobre a contextualização mundial, entendendo que o mundo hoje não é feito do agora, mas sim de um processo histórico, complexo, conflitante, né? Ao longo, né? Obviamente, a gente vai se deparar apenas numa trajetória curta. Bacana? A gente vai... Nesse ponto, a gente vai analisar, por exemplo, a relação entre os países é a partir da expansão marítima. Então, a gente está falando algo para a história muito curto. A gente está falando do século XV para frente, por exemplo, até hoje, né? Certo? E alguns acontecimentos interessantes. Bacana? Então, ó, até daqui a pouco, né? Isso aqui foi uma introduçãozinha do capítulo. Até daqui a pouco, a gente continua, né? No capítulo em si. Tá bom? Aqui. Beijo. Obrigado. Até daqui a pouco.